Olá, tudo bom? Nós estamos aqui em Amambai, na cidade de Amambai, onde está tendo a primeira reunião bimestral da Academia Amambaiense de Letras. Nós estamos com o presidente Rogério Lemes. Rogério, muito bom estar aqui com você, né, nessa primeira reunião bimestral da Academia. E eu gostaria que você falasse da sua emoção de ser o presidente da Academia Amambaiense de Letras. Essa é uma ideia originária aí sua, né? Bom, Dora, bom dia a todos. É uma alegria e uma honra, até porque nós conversávamos hoje nos acadêmicos, muitos eu admirava, eu era menino, né, eles já tinham produções liderárias, eu admirava muito. E com o passar do tempo, vários eventos, vários fatos, né, contribuíram para que essa ideia surgisse com mais força. E o pessoal atribui muito a mim essa ideia da Academia, mas na verdade eu descobri que ela é um desejo já antigo, né, das pessoas, desses escritores. Eu acho que apenas eu contribuí um pouquinho, motivei um pouquinho e deu certo. Então, hoje nós estamos aí em 20 escritores, poetas, escritores, cronistas, contistas, né, articulistas, como o seu Ney Magalhães, por exemplo, muitos artigos publicados, né. Então, a minha, o que eu sinto hoje, Dora, é uma gratidão muito grande de contribuir um pouquinho também para a nossa cidade. Mesmo hoje eu morando ali em Dourados, mas o meu pensamento, o meu coração está totalmente voltado para cá. Nós vemos que, em relação à cultura, infelizmente, aí do nosso país, né, fica um pouco para trás, né. O nível de leituras, as crianças lerem livros é mais difícil. Qual a ideia da Academia Amambaense de Letras, assim, incentivar essa leitura em relação às crianças? Eu acho que o primeiro momento, e essa é a razão de ser da academia, é nós trabalharmos com concursos públicos, né, aqui em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o Legislativo e o Executivo, para trabalhar isso nas escolas. E o mais importante, reunir essa produção literária dos alunos em formas de livros. Então, você distribuir isso gratuitamente, com também, você promover saraus, né, para que as pessoas possam conhecer os autores e participar também. Então, essa é uma ideia importante. Um outro fato que nós gostaríamos muito é de apresentar a academia nas escolas. Então, também, esse é um projeto de levar a academia nas escolas. Esse espaço da biblioteca, ele está aberto para que as escolas venham para cá, né, aqui em Amambai, participem. E o mais importante, tentando colocar tudo o que nós temos aqui no nosso site na internet. Então, as pessoas que querem conhecer quem é a Dora Nunes, quem é o Rogério, quem é o Albertino, vai entrar lá, né, tem a sua biografia, a sua produção, o que que escreveram, e, assim, poder fazer os seus trabalhos de pesquisa. Então, isso aí você também fomenta a leitura. Então, essa é a principal razão nossa. É, e essa seria a minha próxima pergunta, mesmo em relação ao blog, né, ao blog da Cal. Como que está, assim, a participação dos membros? Nós optamos em trabalhar com o blog porque é gratuito, é tecnologia gratuita e que funciona muito bem. Os acadêmicos mandam para nós, através do e-mail da academia, e nós disponibilizamos isso lá no blog. Uma participação excelente. O trabalho também é bastante de você fazer os links, de construir as páginas. Mas agora, para o primeiro aniversário da academia e para o nosso segundo ano já da Semana Municipal da Leitura, esse blog, ele está praticamente atualizadíssimo, com todas as informações possíveis lá. Então, quem quiser acessar é o www.acauamambai.blogspot.com. Ali, todas as informações nos menus, ali disponíveis, inclusive as nossas atas de fundação, os primeiros encontros, essa de hoje, dessa reunião. Bom, nós queremos agradecer, né? Estamos muito felizes de estar aqui, nessa primeira reunião bimestral. E a gente deixa aqui o microfone à disposição do pessoal da TV Web Ponta Porã e Informa, que está nos assistindo, para você deixar o seu recadinho. Bom, primeiro dizer que eu acompanho pelo Facebook. Eu já mandei vários comentários lá. Tenho um carinho muito especial pela cidade de Ponta Porã. e para o nosso querido Mato Grosso do Sul. Essa é uma academia que nasce para somar e contribuir com a nossa história. Então, acessem lá o nosso blog. Acredito que vocês vão colocar aqui na descrição. Acessem, deixem lá os seus comentários. Se você é um autor e quer publicar no nosso blog, envie o seu poema, o seu texto. Nós temos uma equipe para avaliar esse material e disponibilizar para leitura. De mais a mais, Dora, Tião, muito obrigado pelo espaço. Que vocês continuem sempre com essa ideia maravilhosa de levar o conhecimento, de levar aquilo que nós temos de melhor para as pessoas. Parabéns.